Meu nome é Júlia Vergueiro, eu tenho 29 anos e eu larguei um emprego estável para seguir o meu sonho de ter uma escolinha de futebol só para meninas. Fala mulherada, esse é um espaço criado pela TNT e Buscofem para conversarmos com grandes mulheres que quebraram barreiras e que são protagonistas de suas próprias histórias. O Júlia, foi difícil tomar essa decisão? Acho que o mais difícil era que as pessoas não acreditavam. Minha mãe, inclusive, foi a primeira a achar que eu estava ficando louca. Mas eu tinha certeza que era o que eu queria fazer, que era a paixão da minha vida, ter um espaço para empoderar meninas por meio do futebol. Você pode jogar, você vai ver outras mulheres jogando, treinadoras te treinando e aí você vai conseguir se sentir confortável para desempenhar o seu menor papel como jogadora. Foi uma decisão difícil, exigiu muita coragem, mas era o meu propósito, é o que eu amo e hoje faz todo sentido. Você sabe que você me contando essas histórias, eu amo música pop, né? E eu lembro da... me faz pensar muito na Lady Gaga, que sofreu muito preconceito no início da carreira por ser diferente, por ser autêntica e hoje ela é reconhecida justamente por ser quem ela é. Com certeza, Fê. E acho que para mim ainda tem a dificuldade de que eu sou mulher e que ainda quer jogar futebol. Então são duas vezes um problema. Mas é por isso que eu falo muito para as meninas que elas têm que fazer o que elas amam, que elas têm que ser o que elas realmente são para poder conquistar o sonho delas. A gente mulher está podendo mais escolher o que é compatível com o nosso corpo e não alguém vira e definir o que é que a gente tem que fazer, o que a gente pode, o que a gente não pode. E isso me fez pensar também nas rappers mulheres, Cardi B, Nicki Minaj, que chegaram ao topo e que também lidaram com bastante preconceito. Verdade. E acho que o rap, assim como o futebol, é um meio super visto como masculino e muito machista. É realmente complicado lidar com esses estigmas e há quem diga que mulher é o sexo frágil. Eu mesma já ouvi várias vezes que cólica é sinônimo de fragilidade, sendo que é algo natural e que diz muito sobre o poder de ser mulher. O mundo é treta mesmo, mas você não merece desistir do que acredita por causa disso. O seu forte é ser mulher, então conte com o Buscofem que a gente conta com você para mudar essa história. Oferecimento Buscofem. Seu forte é ser mulher. Hashtag tá no sangue.